A primeira participação vem de São Paulo, da Rádio CBN, com Juliana Paiva. Bom dia, Juliana. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, doutor Diceu. Por gentileza, eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre esse teste rápido para sífilis que o SUS vai adotar agora a partir de 2012. Juliana, muito obrigado. É uma pergunta boa. Eu tinha incitado aqui a história do diagnóstico, então, passando um pouco, outra das doenças que são responsabilidade do departamento, são doenças sexualmente transmissíveis que não seja HIV, a sífilis é extremamente importante, porque a sífilis tem um diagnóstico fácil, tem um tratamento completamente eficaz, a penicilina é completamente eficaz, e o Brasil ainda tem em torno de 12 mil casos de sífilis congênita por ano. Então, o grande programa desse ministério, o ministro tem dito isso frequentemente, e o departamento também, é facilitar que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível durante a gravidez. Porque, se você pensar bem, o teste em si, para as pessoas que não estão grávidas, ele pode ser feito em situações normais, vamos dizer assim. Durante a gravidez, tem que ter resposta rápida. Com a resposta rápida, você pode diminuir isso. Então, o que o ministério fez, adquirindo o teste fabricado no país, são todos agora, tudo fabricado aqui, para distribuir, principalmente, junto com o teste rápido para HIV, dentro do programa Rede Segunha. A expectativa é que, para todas as grávidas do Brasil, que o Brasil hoje tem mais de 3 milhões e 300 mil gravidezes por ano, vai estar disponível tanto o teste para sífilis rápido, quanto para HIV, que certamente facilitarão, que nós acabemos com essa sífilis congente e, realmente, diminuamos o número de casos de sífilis no país. Alguma outra pergunta, Juliana? Não, só isso. Queria agradecer o doutor Dirceu e a todos. Muito obrigada. Um bom dia.